Fala galera, beleza? Estamos iniciando mais uma aula e essa aula é uma aula muito importante. É onde a gente aborda quais são os próximos passos após ter subido a nossa primeira campanha de anúncio. Então subimos a primeira campanha, agora a gente tem que entender, tem que dominar esse assunto que é o assunto de análise de campanhas. Então análise e escala de campanhas são os próximos passos que devemos seguir. E aí nessa aula eu vou abordar para vocês como que funciona, como vocês devem fazer essa análise nas campanhas de vocês após ter subido ali, beleza? Então muita gente não sabe o que faz subir a campanha e não sabe para onde ir. Então essa etapa aqui é muito importante para você conseguir melhorar a performance e os seus resultados nas suas campanhas. Então vamos lá, as métricas é uma variável muito importante nessa etapa de análise de campanha. Porque são elas que nos orientam antes da tomada de decisão, beleza? Então vocês vão ver quais são essas métricas que a gente tem dentro do Facebook, dentro das nossas campanhas do Facebook. Então as métricas elas são fundamentais para a tomada de decisão no sentido de aumentar o orçamento do conjunto de anúncio ou campanha a nível de CBO, que eu expliquei para vocês o que é, ou até mesmo desativar a campanha e subir outra. Então essa análise, essas métricas que nós vamos analisar é o que vai definir se a gente vai aumentar o orçamento dessa campanha, se a gente vai colocar mais dinheiro nesse anúncio para o Facebook aumentar o público, aumentar o número de pessoas que vão ser atingidas, ou se a gente vai reduzir o orçamento, ou se a gente vai desativar a campanha e subir outra campanha. Então eu gosto de separar as métricas em métricas primárias e métricas secundárias, beleza? Então as métricas primárias quais são? São exatamente aquelas métricas que a gente vai analisar primeiramente. Então assim que você colocou para rodar, assim que tiver gastado cerca de R$10 a R$15 em cada conjunto de anúncio, você já pode estar fazendo essa análise das métricas primárias, beleza? Lembrando que essas métricas primárias não são métricas que já vão definir se eu vou pausar, se eu vou aumentar o orçamento ou se eu vou desativar essa campanha e subir outra, beleza? Então são apenas métricas que a gente tem que analisar logo no início, porque acredite, assim que você for analisar, assim que gastar R$10, você já consegue ter uma noção se a sua campanha, se o seu criativo está sendo um bom criativo, que ele vai perfumar bem, tá bom? Então vamos lá, a primeira métrica é o custo por clique, que nós chamamos de CPC, inclusive lá no Facebook você vai ver que lá se encontra como CPC. E qual que é o custo por clique ideal, né? O custo por clique é nada mais do que quanto você está pagando para ter um clique no seu anúncio. Então, quanto menos você pagar para as pessoas clicarem, para os usuários clicarem, melhor. Então uma métrica que a gente considera ideal, um CPC ideal, é de R$0,10 até R$0,35. Então esse é um valor ideal, não é exatamente obrigatório, não quer dizer que eu só vou vender se eu tiver com CPC nesse intervalo aí de valor. Não, não é uma métrica de tomada de decisão, como eu falei, é uma métrica primária, que é interessante você trabalhar com criativos de anúncio que estão dentro desse intervalo aí de preço, beleza? Então, porque quanto menos você pagar, mais pessoas você vai ter dentro do seu site. Mas claro, não adianta você ter o CPC muito baixo, sendo que o criativo é um criativo apenas que desperta atenção e tem muita gente curiosa clicando, sendo que essas pessoas curiosas não vão comprar. Então você tem que entender, tem que encontrar um modelo de criativo onde ele te proporcione boas métricas e que, consequentemente, tenha um público potencial, um potencial cliente que possa realmente comprar o seu produto. Então tem que ter congruência, o criativo, e consequentemente você vai ter boas métricas. A segunda métrica que eu levo em consideração é a taxa de cliques no link, que é chamada de CTR. Então, essa taxa de cliques no link, o que isso significa? Então, quer dizer que quantas pessoas viram o seu anúncio e quantas clicaram. Então, de mil pessoas que viram o seu anúncio, 500 clicaram. Então, é baseado nesse cálculo que ele vai tirar o valor do CTR, beleza? Então, o CTR é baseado nisso. Então, quanto maior o CTR, quanto mais pessoas virem o seu anúncio e mais pessoas clicarem no seu anúncio, maior o CTR. Isso indica que o seu anúncio está sendo um ótimo anúncio, um anúncio que realmente está chamando a atenção, que está prendendo a atenção e as pessoas estão se interessando, estão clicando neles. Eles estão, quanto maior, melhor. Porém, esse valor do CTR, a gente, claro, a gente nem sempre tem um valor excelente, mas é uma média que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com anúncios que batem ali um CTR de 3% ou mais, beleza? Então, trabalhem nessa margem mínima de 3% ou mais. Então, tem campanhas que eu subo que batem o CTR de 10%, 9%, 7%. Então, realmente, você consegue trabalhar com um modelo de criativo que consiga chegar nesse valor. Mas lembrando que isso não significa que se você tiver com essas marcas dessa forma, quanto mais baixa o CPC, quanto maior o CTR, mais vendas eu vou ter. Isso não é diretamente proporcional ao número de vendas, entende? Porque, como eu falei, você tem que ter anúncios congruentes que deixam claro que não sejam apenas anúncios que geram curiosidade para a pessoa clicar. E que, sim, geram o interesse dela querer saber o que é aquele produto para ela acabar comprando ele após clicar no seu anúncio, beleza? Então, a terceira métrica primária que eu considero é o custo por mil impressões, que é o famoso CPM. Então, esse CPM é proporcional ao leilão, à concorrência que a gente está tendo dentro da plataforma para aquele público que você está anunciando. Então, esse cálculo aí é feito através disso. O Facebook acaba aumentando o valor para mil pessoas ver o seu anúncio, dependendo da época. Por exemplo, a gente está na época da Black Friday. Então, agora na Black Friday, o CPM costuma aumentar um pouco. Então, essa semana já está aumentando um pouco. Quem está anunciando já vai ver um aumento aí. vai ver que vai estar um pouco mais elevado comparado com as outras épocas. Então, Black Friday, eleições. Então, tudo isso influencia. Natal, tudo influencia porque tem muita gente querendo anunciar. Então, como tem muita gente querendo anunciar, aumenta a concorrência. E aí, então, o Facebook vai lá e aumenta o CPM. Então, ele deixa o custo para ele mostrar para mil pessoas o seu anúncio mais alto. Então, quanto mais, depende muito também da época. É só para vocês entenderem. Beleza? E esse valor aqui, claro, quanto mais baixo, você estiver pagando para o Facebook mostrar o seu anúncio para cada mil pessoas, melhor. Então, é uma métrica, um CPM ideal que a gente gosta de trabalhar. É um CPM abaixo de R$10,00. Então, abaixo de R$10,00 é um valor ideal. Beleza? Então, e também a gente pode trabalhar até R$15,00. Então, ele passou de R$15,00, quer dizer que realmente aquele público que você está anunciando está muito concorrido. Tem muita gente querendo atingir aquele público. E também pode ser que você esteja em uma época onde está tendo algum tipo de evento, como eu falei. Black Friday, Natal e eleições. Lembrando que o nosso CPM, né? Ele é diretamente proporcional ao nosso custo por resultado, que é exatamente quanto você vai pagar para ter uma venda. Então, o CPM é proporcional, é diretamente proporcional. Mais para frente, vai ter novos custos e vai ter um custo de análise e escala avançada dentro da Academy, onde eu vou abordar tudo isso de uma forma mais detalhada e mais profunda para você conseguir cada vez mais otimizar os seus resultados nas suas campanhas. Beleza? Mas entenda que, de todas essas médicas, o CPM... Claro, o CPC e CTR também são muito importantes. Mas o CPM, se você estiver trabalhando com o CPM em alto, isso influencia totalmente no seu custo por resultado. Então, o CPM está altamente direto, né? Altamente ligado, né? ao nosso custo por resultado. Beleza? Então, aqui mostra as médicas, mas, como vocês estão vendo, vamos lá para a tela da nossa campanha, onde eu vou mostrar a campanha que a gente subiu. Vou mostrar na prática lá, a gente analisando ela. Beleza? Então, vamos aqui começar a análise dessa nossa campanha. Beleza? Então, vamos começar fazendo a nossa análise primária. Como eu falei, a gente analisa ali entre R$10 a R$15 gasto por conjunto. A gente já pode fazer a nossa primeira análise, onde a gente vai verificar se essa campanha tem indícios de ser uma boa campanha. Então, se realmente ela está seguindo ali as médicas ideais. Beleza? Lembrando que isso não é uma análise que a gente sempre tem que definir como, ah, se não tiver venda, se não tiver de acordo com as médicas ideais, eu já vou pausar. Não, isso não quer dizer isso. Mas tem campanhas que a gente logo nesses R$10 gasto, as médicas já estão muito, muito longe do padrão de uma campanha boa. Então, a gente está com as médicas ali bem longe de boas campanhas que a gente costuma trabalhar. Tá bom? Então, vamos aqui analisar agora essa. Vou analisar aqui junto com vocês. Vamos fazer essa primeira análise com R$10, depois eu vou pausar aqui o vídeo, vou gravar novamente. E vou analisar aí com R$20 gasto, até uns R$25 gasto, onde a gente já pode fazer a nossa tomada de decisão. Que é pausar os conjuntos que estão ruins e deixar apenas os conjuntos bons. Então, de R$25 a R$35 gasto, a gente já pode fazer essa decisão. Beleza? Então, olha só que bacana essa campanha. É a campanha que a gente subiu, então. Nós subimos hoje, gastou pouco ainda, gastou R$10 em cada conjunto. Então, já vamos fazer a primeira análise. E olha que bacana, já teve três vendas. Isso aqui é surreal. Olha esse custo por venda, R$4,97. Dessas três vendas, duas foram no cartão e uma foi no boleto. Vou até abrir aqui para vocês verem. Aqui na Monetizze, vou deixar aberto aqui. Aquela conta que eu criei agora. Lembra? Eu criei essa conta agora, nessa aula, só para vocês verem como que é. E eu subi como afiliado, subi com a comissão de afiliado. Então, foi realmente para simular para vocês. Olha só, que simples. Eu usei a estrutura do produtor, usei o quiz lá, o link do MakePay, subi a campanha de uma forma bem rápida. Olha, já fiz três vendas, um boleto, está vendo? E dois cartões. Então, cada venda, comissão de R$72,00. R$72,00. E aí, deu um total já de R$218,00 de comissão. Olha que incrível isso. Então, está vendo como vale a pena investir nesse mercado e realmente se dedicar e levar esse mercado como algo profissional, como realmente uma fonte de renda aí. E não só apenas como uma renda aí. Então, eu gastei R$9,94. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu gastei cerca de R$50,00. Então, eu investi R$50,00 e logo de início, esses R$50,00 já me voltaram ali, R$218,00. Tem o boleto que ele ainda vai ser pago, mas eu já estou num lucro. Gastei quase nada e a campanha já está me dando um lucro. Beleza? E essa campanha aqui, esse custo, R$4,97, é simplesmente absurdo. É muito bom, é excelente. E esse ROI aqui, tipo, gastei R$10,00 e tive um retorno aí de R$170,00, né? Ou, perdão, perdão, R$140,00, que é R$70,00 vezes 2. Então, R$140,00. Então, gastei R$10,00 e voltou R$140,00. Então, tem um ROI ali simplesmente absurdo. Beleza? Então, agora vamos, antes de vir aqui analisar as métricas secundárias, né? Que eu vou mostrar para vocês quais são elas. Vamos analisar aqui as métricas primárias. Então, como eu falei, a primeira métrica primária é o CPC. Então, custo por clínico do Onlink. Beleza? Então, olha, lembra que eu falei que era de R$0,10 até R$0,35? Então, anota aí, só para vocês entenderem e deixar do lado aí, quando vocês forem analisar. Anota no papel, deixe do lado da tela do seu computador as métricas para você já ter como referência, beleza? Até você ver que já vai ficar automatizado. Você já vai conseguir analisar perfeitamente. Então, essa campanha aqui, ela está, ó, esse conjunto, ele está com R$0,33 no CPC. Então, assim, está dentro de R$0,10 e R$0,35 que eu falei. Então, só para vocês entenderem, tá vendo? Já está dentro do CPC ideal. Essa segunda imagem, esse segundo conjunto está com valor de R$0,24, beleza? Então, está dentro das métricas. Esse R$0,19, esse R$0,24 e esse R$0,25. Então, ó, já tem indícios que essa campanha, o CPC dessa campanha é um CPC bom, entende? Então, está dentro das métricas ideais, isso aqui é excelente. Beleza? Então, além de já ter vinda, as métricas já estão mostrando que vai ser uma campanha que vai performar muito bem. Agora, vamos analisar o CTR. Então, como eu falei, o CTR é acima de 3% ao CTR ideal, entende? Então, como vocês quiserem saber um pouco mais das métricas, é só clicar aqui, ó, e ele explica tudo, ó. Clica aqui, ele vai mostrar o que é, CTR, taxa de cliques no link, a porcentagem de vezes que as pessoas viram o seu anúncio e deram um clique. Beleza? Então, está acima de 3%. 3 vezes 18, 4, 5, 4, 4, então está dentro ali das métricas ideais, beleza? Então, interessante que todos os conjuntos estão seguindo o padrão que eu passei para vocês. E aqui o CPM, o curso, né, para o Minha Impressões, ele também está dentro. Lembrando que a gente está na época da Black Friday, né, hoje é dia 23 de novembro. Então, por causa disso, ó, 23 de novembro, o CPM está um pouquinho mais alto. Então, semana que vem mesmo que ele vai disparar, que é a época da Black Friday. Então, mesmo assim, a gente está tendo aqui o CPM ideal, né, abaixo de 10 ou até 15, então dá para segurar. Então, aqui está 12, eles são mais altos, mas os outros estão na média ali de 10, 9, 10. Então, lembrando que realmente aumentou por causa da Black Friday, beleza? Então, isso aqui também, mesmo estando um pouquinho mais alto, a gente já sabe o motivo. E mesmo assim, é tranquilo deixar a campanha. Como eu falei, essas são as métricas primárias. Somente se tivesse, tipo, muito exorbitante, por exemplo, o CPC, gastou 10 reais no conjunto. Se o CPC tivesse, tipo, um real, acima de um real, até 90 centavos, com 10 reais graças, eu já sei que está muito fora aí da média, né, fora do CPC ideal. Então, já é um indício. Já é um sinal que essa campanha pode não performar tão bem. Se o CTR tivesse, tipo, muito baixo, sei lá, 1%, 2%, tem várias campanhas que mantêm um CTR de 2%, mas se tivesse, tipo, 1%, também já era um sinal. E se o CPM tivesse, tipo, 20, 19, 18, também era um sinal muito ruim. Então, para a gente, como eu falei, o CPM está diretamente proporcional ao custo por resultado, ao quanto você está pagando para ter resultado. Beleza? Então, analisamos as métricas aqui. Então, essa análise que você vai fazer quando gastar aí esse valor mais ou menos de 10 reais. Beleza? Então, analisou, já viu que está tudo ok. Vamos deixar a campanha rodando mais. E logo depois, né, quando tiver mais gastos nessa campanha, a gente vai fazer análise de tomadas de decisão, né, para saber se a gente vai pausar a campanha, escalar ou subir outra campanha. Então, aqui dentro tem várias outras métricas. CTR todos, CPC todos, clique todos. Então, isso aqui é nada mais do que mostra, por exemplo, a taxa de clique no link, né, não só no link do anúncio, mas em todo o seu anúncio. Então, a pessoa clicar no curtir, comentar, compartilhar, aí ele entra nesse cálculo aqui. CPC também. Clique dentro do anúncio, em qualquer lugar, no botão de curtir, compartilhar, comentar, então ele já entra aqui dentro do CPC. Então, tem várias métricas aqui, mostra as impressões, beleza? E tem essas outras métricas aqui, que é a classificação de qualidade, classificação de taxa de envolvimento, classificação de taxa de conversão. Então, tá na média, 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 acima da média. Então, ó, essas métricas aqui também são importantes, mas nem tanto. É bom só você dar uma olhada. O importante mesmo é estar vendendo, beleza? Analisou as métricas primárias, tá vendendo? Show! A campanha vai performar bem, deixa ela rodar. Provavelmente já encontramos um criativo campeão. Só só pra vocês comprovarem, né? Pra comprovar pra vocês que aqueles criativos que a gente passou pra vocês, realmente, tá performando muito bem. E aí vocês já viram comigo aqui na prática, como usar a criatividade de vocês para pegar aquelas imagens que a gente proporciona e criar outras, né? Usar a ideia de vocês, usar a criatividade de vocês. Então, eu criei junto com vocês aqui na hora um novo criativo, uma nova imagem. Só pra vocês verem como é importante a gente criar novas imagens e não usar a mesma imagem que todo mundo tá usando. Então, antes de mostrar as métricas secundárias, né? De tomada de decisão, que eu vou mostrar mais pra frente, né? Quando a gente gastar um pouco mais nos conjuntos, que a gente já vai estar podendo aí analisar e pausar os conjuntos, que não estão performando bem. Vou mostrar pra vocês aqui uma opção que a gente tem, que é de adicionar novas colunas pra gente ver novas métricas. Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de mais. E aqui dentro, ó, eu tenho várias métricas que eu posso adicionar. Então, eu vou adicionar aqui as métricas de compras pra gente ver quanto de retorno que essa campanha tá me gerando. Então, em compras eu vou colocar aqui valor. Então, quanto que eu tô tendo de compras. E nessa parte aqui também, o retorno sobre os gastos. Então, tá aparecendo aqui já, ó, você pode colocar aqui retorno, que isso aqui é a porcentagem de lucro que essa campanha tá me dando, o ROI que essa campanha tá me dando. Então, eu vou clicar em aplicar e automaticamente ele já vai mostrar. Então, olha aqui, ó, que legal. O pixel, ele é tão inteligente que ele já puxa exatamente o valor da sua comissão ali de afiliado em cada... E se fosse esse produto como é Ticket Fix, ele já puxa a venda de cada... a comissão de cada venda. Então, olha que lindo isso. É claro que tá no início, né, tá muito cedo ainda pra gente estar comemorando os resultados dessa campanha, mas ela já começou muito bem. Isso é um ótimo sinal. Então, olha, só pra vocês entenderem, ó, então o valor de comissão de compras, como ele calcula, né, o valor da sua comissão lá como afiliado, teve duas vendas e aí um valor de comissão de R$145,92. Lembrando que nessa campanha tá marcando o boleto, mas como eu mostrei pra vocês, sim, duas vendas no cartão e uma boleto. Então, ó, R$145,92 é o que voltou. E é o valor de comissão de compras. E aqui do lado, ó, eu vou ensinar pra vocês também, é o retorno sobre investimento. Esse aqui é o famoso ROAS, ou ROE, como vocês vão ouvir muito falar. Que é o nosso ROE, é o nosso... é um cálculo, né, que a gente tem para saber quanto de lucro a gente tá tendo na nossa campanha, quanto de lucro a gente tá tendo nesse conjunto em específico. Então, eu vou ensinar vocês aqui, peraí, eu até coloquei aqui. Eu vou ensinar vocês exatamente como calcular o ROE, porque nesse mercado tem muita gente que não entende praticamente nada e fica falando como se entendesse. Então, eu quero que vocês sejam diferentes e entendam o que vocês estão falando. Então, como que a gente calcula o famoso ROE? Eu deixei até a fórmula aqui só pra gente, só pra vocês conseguirem entender melhor. Então, ó, a primeira variável que a gente coloca é o retorno do investimento. Então, quanto que ele voltou, né, então esse valor aqui, ó, 145,92, vou botar aqui. Vou escrever 145,92. 145,92 é o nosso retorno, é o tanto que voltou, beleza, menos custo do investimento. Então, a gente gastou 9,94, ó, o valor gasto nesse conjunto, 9,94. Então, vou calcular aqui bem rápido, fecha parênteses. Então, são matemáticas aqui simples. Eu, como sou engenheiro civil, gosto de entender exatamente o que é que tá mostrando. Então, é importante vocês entenderem como que calcula o ROE. E aí, eu vou dividir, tá vendo, ó, eu vou dividir esse valor pelo custo do investimento. Então, o custo do investimento é 9,94. Então, fazendo isso, vamos calcular aqui, pegar a calculadora, 145,92, menos 9,94, igual a 135,98, esse valor dividido por 9,94. Então, a gente tem um ROE, né, vou colocar aqui, ROE, igual a 13,68. Então, só pra vocês verem aqui, ó, aqui tá 14, tá vendo, ó, 14,68. É assim mesmo, que eles sempre colocam um valor a mais, e aí, esse valor a mais é porque ele não conta, esse ROE é que ele não conta, tipo, o valor que você investiu. Então, esse valor gasto aqui, 9,94, meio que ele deixa lá na fórmula, como se você tivesse investido um valor a mais, tipo, um ROE a mais. Vocês vão entender. Então, sempre esse valor aqui vai ser um número a menos. Então, você pega o valor do retorno do ROE, coloca o número a menos. E aí, mas o que isso quer dizer, Mota? Tipo, igual eu falei, investiu 100 e voltou 200, ROE de 2. Só que a gente não trabalha, tipo, ROE de 2, ROE de 3, é melhor a gente trabalhar com porcentagem. Então, você vai pegar esse resultado aqui, vai multiplicar por 100, e aí a gente joga pra porcentagem. Então, 3,68 vezes 100, então, equivale a um ROE de 1.368%. Então, a gente tá tendo um lucro líquido de 1.368% nesse conjunto aqui, beleza? Então, nesse conjunto, a gente lucrou 1.368%, investindo 9,94, lucro de 1.378%. E aqui nesse outro conjunto, só pra gente finalizar essa parte, a gente tem aqui um ROE de 6,34. Então, o ROE líquido, esse ROE aqui é o ROE bruto, sem tirar o tanto que a gente investiu, beleza? Então, agora acho que ficou mais claro, né? Então, o ROE bruto, 7,34, o ROE líquido é de 6,34, e aí multiplicando por 100, dá o valor aí de 634%, beleza? De lucro líquido nesse conjunto. Beleza? Então, é isso. Essas aqui são as métricas primárias básicas, beleza? Então, agora vamos pra métrica secundária, que é a métrica de tomada de decisão. Então, pessoal, a métrica secundária que a gente leva como consideração para tomada de decisão, que é o que vai definir quando você vai pausar, como eu falei, escalar ou subir uma nova campanha, que eu costumo, né? Que eu e muita gente leva em consideração, principalmente quem trabalha com esse tipo de produto, é o custo por finalização de checkout. Exatamente quanto você está pagando para uma pessoa entrar num carrinho, entrar no checkout do seu produto, beleza? Então, quanto menor o custo, né? Quanto mais barato for para você pagar para uma pessoa chegar lá no seu site, entrar num carrinho e pelo menos demonstrar o interesse melhor. E isso, o que isso quer dizer, Mota? Tipo, na prática, os conjuntos que a gente tem, mais número de finalização de checkout, tipo, mais pessoas que clicaram naquele anúncio e foram para o checkout, então a gente tem uma quantidade maior, a gente acaba entendendo que aquele anúncio, aquele conjunto, né? Aquele conjunto ali de anúncio específico, ele está sendo direcionado para um público mais qualificado. Então, sempre, por exemplo, desses cinco conjuntos que a gente subiu, sempre vai ter alguns conjuntos que vão estar com o custo para o checkout melhor, porque quer dizer que o público daquele conjunto em si é um público mais qualificado à compra. Então, às vezes, o Facebook acerta mais em um conjunto do que em outros, beleza? Então, quanto menor, quanto mais barato a gente pagar para uma pessoa entrar no checkout, melhor. E aí, esse valor recomendado é abaixo de R$10,00 e, no máximo, até R$15,00. Então, menos de R$10,00 é o valor ideal para a gente estar identificando, para a gente estar pagando para uma pessoa entrar no checkout. Então, quando o custo para o checkout fica muito alto, após ser analisado as primeiras médicas, e após ter gastado um valor, como eu falei, um valor que eu considero alto, um valor que já dá para entender, já dá para tomar decisão, tipo R$25,00 a R$35,00 por conjunto, aí a gente vai analisar essa métrica aqui, que é a finalização de compra iniciada no site. E, de acordo com o valor que a gente está pagando, é o que vai definir se a gente vai pausar o anúncio ou não, beleza? Então, eu vou voltar aqui, vamos lá no nosso gerenciador, eu vou mostrar onde que a gente vê essa métrica. Então, pessoal, aqui nessa coluna de resultados, é aqui que a gente vê essa métrica. É só você pegar o mouse e colocar em cima aqui dessa barrinha, em cima de comprar, e aqui ele vai mostrar todas as conversões. Quando cai compra, ele mostra. Então, olha aqui, compra, está vendo? Essa aqui tem duas compras, esse conjunto que teve duas compras, ele mostra que nós tivemos quatro finalizações de compra iniciada no site. Então, quatro pessoas entraram ali no nosso checkout, né? E dessas quatro que entraram, duas pessoas compraram, ou seja, 50% de conversão nesse conjunto aqui. Já pensou tanto que isso é excelente? Então, a cada 100 pessoas que entraram no checkout, claro que ela não mantém uma métrica, uma convenção constante, mas se a gente olhar do jeito que está aqui, por exemplo, a cada 100 pessoas que entraram no checkout, 50% iriam comprar. Então, é absurdo, é uma convenção absurda. Mas só para vocês entenderem. Então, aqui, essas outras aqui, teve um checkout, uma finalização de compra, que a gente chama de checkout. Esse aqui também teve uma finalização de compra. Esse aqui também teve uma. E esse aqui, teve duas finalizações de compra, e de duas, uma pessoa comprou. Então, como que a gente calcula, né? Esse número aqui. Vamos voltar ali para o slide. Então, como que a gente calcula o número de finalização de compra? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula, só para vocês entenderem como que é feito. Então, o custo por finalização de compra é calculado da seguinte forma. Quanto que a gente gastou no conjunto? Então, por exemplo, aqui, 14,69, dividido pelo número de finalizações de compra. Então, quantas finalizações de compra teve? E aí, você calcula aqui, 14,69 dividido por 6, a 2,44. E esse aqui, 2,12. Então, é esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Então, vamos calcular agora quanto que é o custo de finalização de compra lá dessa nossa campanha. Então, vamos lá. Vamos calcular o custo por finalização de compra dessa campanha aqui que a gente vendeu. Então, olha. Coloquei aqui no hoje. Então, a fórmula, o custo por finalização de compra, valor gasto, dividido. Então, quanto que a gente gastou aqui? Vamos lá. Então, a gente gastou... Peraí, custo. Então, a gente gastou 9,64, o valor gasto, 9,94, perdão, dividido por o número de finalização de compra. Então, 9,94 dividido por 4. Vamos calcular aqui. 9,94 dividido por 4 é igual a 2,48. Ou seja, esse aqui é o valor que a gente está pagando para uma pessoa entrar no checkout nesse conjunto de anúncios. Então, é um valor excelente, né? Agora, como eu falei, a métrica ideal ali, o checkout, o custo por checkout ideal é até R$10,00. Não, é o mínimo ali de R$10,00 para baixo. E também dá para segurar ali no máximo até R$15,00. Mas quanto menor, abaixo de R$10,00, melhor a sua campanha. Então, esse aqui, por exemplo, é uma finalização. Então, não tem como. O custo, quanto que a gente está pagando aqui nesse primeiro? R$10,00. Está vendo? Então, como eu falei, de 5 conjuntos, sempre tem conjuntos que o Facebook vai entregar melhor. Que o público vai ser mais qualificado. Então, aqui, gastou R$9,94. Gastou menos do que esse primeiro conjunto que gastou R$10,00. E já teve duas compras e 4 checkouts. Então, esse conjunto aqui foi um conjunto que o Facebook acertou. Um conjunto mais qualificado do que os outros. Beleza? Então, sempre vai ser assim. Sempre. Cerca de 20% ali de 10 conjuntos que você subir. Cerca de 30%, 40% dos conjuntos vão performar muito bem. Então, os seguidos ali nessa faixa. Tipo, a cada 10, de 3 a 4 ali ou até 5, né? Quando estiver muito bom, são conjuntos que vão performar muito bem. Beleza? Então, não tem segredo. Então, dessa mesma fórmula, dessa mesma fórmula que a gente fez aqui, tem como também a gente adicionar aqui, beleza? Então, vamos adicionar aqui, ó. Pra gente, em vez de calcular, você vem aqui. Acho que eu tô mostrando aqui de uma forma bem profissional pra você entender o que que tá acontecendo. Essa aula tava ficando um pouco longa, mas eu quero que você entenda, que é exatamente você entender o que que tá acontecendo aqui que vai fazer você ter melhores resultados, que vai fazer você dominar a plataforma, dominar o Facebook Ads e, consequentemente, melhorar os seus resultados, tá bom? Então, aqui eu vou pesquisar finalizações de compra, vou colocar aqui o custo, então, quanto que eu tô gastando pra ter uma finalização de compra, e o próprio Facebook já vai me dar essa forma. E aqui nessa coluna aqui na direita, ela mostra a organização. Então, se eu quiser pegar o custo pra finalização de compra iniciada e jogar lá pra frente, eu gosto de botar aqui, ó, do lado do custo pro resultado. Então, a gente vai mostrar quanto você tá tendo, quanto você tá gastando, né, pra ter resultado, e também mostra quanto você tá pagando pra ter check-out. Então, vai ficar bem aqui, ó. Então, olha só. Então, aqui já mostra o custo pro resultado, e aqui do lado já mostra o custo pra finalização de compra. Então, é muito bom você deixar isso aqui bem claro pra você analisar. Aqui a gente tá analisando só uma campanha, mas quando você usa esses macetes, né, que eu tô passando pra vocês, fica muito mais fácil de você identificar e analisar as suas campanhas quando você começar a subir várias e várias campanhas. Beleza? Então, aqui tá mostrando, ó. Então, como eu falei, abaixo de 10 reais. Então, aqui tá na média de, abaixo de 10 reais, então, aí ainda não tá na hora de eu tomar alguma decisão. Então, já tem uns conjuntos aqui que estão performando bem. E agora eu vou deixar gastar mais, aí, cerca de 20 a 35 reais, pra gente fazer a nossa segunda análise, onde é a análise que a gente vai realmente tomar decisão. Beleza? Então, pessoal, olha, já gastou um pouco mais, né, nos nossos conjuntos, como vocês estão vendo aqui, 20 reais, é 9 reais, 20 reais. Então, eu já posso fazer a segunda análise, já posso começar a fazer, beleza? Então, como eu sempre, como eu falei pra vocês no começo, e sempre acontece isso, dos 5 conjuntos, sempre tem alguns conjuntos que performam muito bem, cerca de 30, 40% dos conjuntos, e outros que performam mal. E aqui, como a gente tá vendo, ó, a gente já consegue identificar que esses dois primeiros conjuntos aqui, eles não estão performando bem, justamente pelo custo de finalização de compra que a gente tá tendo aqui. Olha só, a gente tá pagando 20 reais pra uma pessoa entrar no checkout. E nessa outra aqui, a gente tá pagando também quase 20 reais, é 9,80, então, é muito caro. Lembra que eu falei que a médica ideal do custo por checkout é abaixo de 10 reais, no máximo, né, até 15 reais ali, sendo que esses 15 reais, na escala, né, depois de muitas vendas, aí pode ser que ele aumenta e você segura. Mas, gente, logo no início, não compensa você deixar ativos conjuntos que estão com custo por checkout tão alto assim, beleza? Por exemplo, esses aqui, ó, 5 reais, tá vendo? Então, tá excelente, 9,84, 9, então, tá no valor ideal ali, abaixo de 10, como eu falei pra vocês. Então, aquelas métricas que eu passei pra vocês, todas vocês estão vendo que eles estão seguindo, né, todas as métricas estão seguindo o padrão lá que eu passei pra vocês, ó. Então, na minha experiência, eu gosto de trabalhar com criativos e anúncios que estão dentro desse padrão. Então, aqui, ó, aqui gastou 20 reais, né, por enquanto, ó, tem um checkout só. Eu deixaria gastar um pouquinho mais, mas, pela minha experiência, é certeza que eu vou pausar esses dois conjuntos aqui ao decorrer da campanha. Então, eu poderia deixar gastar aqui até 25 reais, mas, na minha opinião, eu prefiro já pausar, porque eu já vi que o custo de checkout está muito alto. Então, eu já vou vir aqui, gastou 20 reais, eu já vou vir aqui, já vou pausar, porque só tem um checkout. Se tivesse, pelo menos, um número maior de checkout, dois checkout, três, até que dava pra segurar, mas, nesse caso aqui, teve só um checkout, então, esses são os conjuntos que não vão performar bem dentro dessa campanha. Então, eu vou vir aqui e vou desativar, beleza? Então, essa decisão, essa tomada de decisão, que é essa segunda métrica, né, que eu levo em consideração pra tomada de decisão, que é o custo de checkout, beleza? Dependendo do produto que você está trabalhando, essas métricas ideais podem oscilar um pouco, você pode acabar deixando aqui o conjunto gastar mais, entende? Então, você pode acabar deixando aí, gastar 35 reais, pra aí, sim, você tem uma tomada de decisão. Porque, às vezes, tem alguns produtos que você tem um ticket maior, e, consequentemente, a sua comissão vai ser maior. Mas, no plano Bela, como o ticket é 197, e a nossa comissão é 72 reais fixa, a gente só tem essa comissão, a gente não tem uma comissão maior, então, eu prefiro analisar logo, quando eu já tiver gasto, 20 reais aí, e eu já pauso os conjuntos ruins, e deixo somente os conjuntos bons. Porque, quando a gente tem uma comissão fixa, né, onde ela pode, tipo assim, os planos de produtos encapsulados, por exemplo, você tem 3 planos, então, ali, o seu ticket médio é mais alto, porque a pessoa pode comprar um plano de 3 potes, 5 potes, 10 potes, e aí, a sua comissão pode oscilar. Mas, no caso aqui do plano Bela, a melhor forma é você já pausar logo, quando tiver gasto, cerca de 20 reais. Beleza? Então, era isso, ó, essa, fizemos a primeira análise, né, a análise primária, e agora, com, como eu falei pra vocês, deixamos gastar mais, e fizemos a análise secundária, com a análise de tomada de decisão. Pessoal, então, era isso que eu queria passar pra vocês nessa aula, ficou um pouco longa, mas eu queria mostrar, da forma mais detalhada e didática possível, essa etapa de análise de campanhas, porque eu já treinei milhares de pessoas, e eu sei que muita gente fica em dúvida, muita gente fica perdida após mandar a sua primeira campanha aí para a veiculação. Então, ficou um pouco longa, mas espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, e é só se basear nisso que eu passei pra vocês, que vocês vão conseguir ter e controlar, né, os seus resultados aí nas suas campanhas, beleza? Então, era isso, tamo junto, bora pra cima, e até a próxima aula.